A senhora teria um minutinho? Que isso aí? Instituto Vandervaldo? Vandervaldo é eu, senhora. Eu tive essa ideia vendo os ex-presidente. O Lula, o FHC, o Itamar, eles tudo tem instituto. Mas eles são ex-presidentes. Isso é preconceito, senhora. Meu instituto é mantido por doação, que nem o deles. Mas sua situação é muito diferente. Não é não, senhora. Meu acervo tá aí, ó. Pra manter eu preciso de doação, que nem eles. Seu acervo? É, os presentes que eu ganho. Não tem pintura, óleo, nem trono da África. Mas tem panela, cobertor, camiseta. Mas você é só um pedinte. Eles também. Como é que eles mantêm os institutos? Pede pra empresário, pede pra simpatizante. Eu mesmo sou que nem o Lula. Fim de semana eu só fico na bolsa e os amigos me arrumam onde dormir. E como é que você parou nessa vida? Quer mesmo ouvir? Quero. Eu tinha tudo. Minha mulher me traiu com meu melhor amigo. Me entreguei as bebidas, me afastei dos filhos, dos irmãos, da minha mãe. Fui perdendo as coisas, magoei todo mundo e terminei na rua. Quer um conselho? Nunca magoe sua família. Obrigada. Que triste. Vou te dar uma ajudinha. Dá não, opa. Eu acabei de fazer uma palestra. A senhora vai tá pagando. Claro. A mulher só deu dois real, Bandervaldo. É, eu sou o contrário do Lula. Sou o palestrante mais barato do mundo. Det repercussão, a mulher e o palestrante mais barato do mundo. Obrigado.